oi meus amores voltei eu falei pra vocês quando eu fosse passar o verniz na peça de gesso 3d eu ia mostrar pra vocês pois é hoje eu vou pintar eu já tô dando destaque aqui na peça pra mostrar o brilho que deu e depois também gente olha que maravilha eu vou colocar logo em seguida 24 horas depois manteve esse brilho ficou bonito ficou ótimo e eu tinha que passar pra vocês claro gente é a opção do que eu tenho que casa que a tinta que eu falei pra vocês deixei secar me conveni esse verniz é de uso geral que eu tô usando tá verniz e uso geral vocês viram aquele aquele que a gente é aquela aquele de spray pois é comprei passei e tô mostrando pra vocês essa forma de pintar a tinta direto no gesso que ela já vem pronta pra você colocar direto do seu gesso porém ela é fosca ela não fica alto brilho para dar o alto brilho você vai ter que pegar e passar o verniz por cima depois vai dar uma mão de verniz né então gente olha eu tô super apaixonado por essa cor que natal tá chegando e a peça vermelha e eu amei ficou lindo e eu tinha que dividir com vocês olha que coisa linda tá vendo aí gente ó 24 horas depois o brilho permanece ficou bonito não pintei mais de uma vez que nem aquele dia eu pintei e deixei do jeito que tava falei pra vocês quando eu for colocar verniz quando eu for passar verniz eu vou convidar vocês pra ver a aplicação pois é apliquei trouxe pra vocês aqui o verniz no gesso 3d então agora tá protegida e outra coisa gente eu passei um pano hoje por cima um pano úmidozinho e olha deu para tirar as coisas poeira não teve problema de manchar ficou muito bom eu gostei estou dividindo com vocês como pintar o seu gesso 3d e passar verniz e é de uma forma bem rápida bem fácil daquela inovada né porque natal tá chegando gente muito obrigado você está aqui vou pedindo para vocês compartilhar se inscrever fica comigo beijo até o próximo vídeo